Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje, pessoal, de seleções de móveis em promoções para a sala de jantar nas americanas. Espero que goste, pessoal, do vídeo. Se gostarem das ofertas, deixe aquele like no Facebook. Muito obrigada, gente, e vamos conferir as ofertas. Vamos começar por esse conjunto para a sala de jantar com mesa pessoal de 4 cadeiras da Lila, pessoal da IES Casa. Estava R$ 442,00 e agora está saindo por R$ 397,80 no fixe. E agora, gente, vamos conferir as próximas promoções. E agora, gente, vamos conferir as próximas. 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 E agora, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado das ofertas de hoje. Se gostaram, deixem o like e inscrevam-se. Muito obrigada, gente. E até mais.